Os meus avós, eles nunca tiveram uma condição financeira muito boa, todo mundo sempre foi muito pobre. Então, meu pai, ele saiu pra trabalhar muito cedo, casou com a minha mãe, que também sempre foi muito trabalhadeira, vivia todo mundo naquela dificuldade, né, vivendo com salário mínimo. Na época deles, o dinheiro era pouco, de pouquinho a pouquinho alugava casa, às vezes não conseguia pagar as contas, às vezes tinha dívida que vinha lá do horizonte pra eles poderem pagar e balançava e bagunçava tudo. Sempre foi muito difícil a vida dos dois e olha que no meio disso, a minha mãe ainda engravidou de mim. A minha tia, irmã do meu pai, conseguiu tirar sorte grande na vida. Ela conseguiu casar e conseguiu abrir uma empresa de cor no interior do nosso estado. Então, ela começou a comprar carros, casas, sabe, começou a ter uma qualidade de vida completamente diferente de tudo aquilo que a nossa família já tinha visto ou vivido. E nessa época, o meu pai e a minha mãe estavam passando muita dificuldade financeira, o dono da nossa casa despejou eles e eles tiveram que sair, não sabiam o que fazer. Os pouquinhos dos móveis que eles tinham, eles deixaram na casa da minha avó e estavam passando por muito perrengue, procurando emprego. Foi quando a minha tia ligou pro meu pai e falou assim, por que vocês não vêm pra cá? Vai que aqui na cidade que a gente tá, vocês conseguem um trabalho melhor, vocês conseguem crescer na vida. E aí foi, o meu pai, a minha mãe e eu pegamos um ônibus com o único dinheiro que a gente tinha, porque já não tinha mais nada de dinheiro. Minha mãe fala que a gente não tinha dinheiro nem pra comer na estrada, pra gente poder ir pra casa dessa tia rica. Quando a gente chegou lá, era uma big de uma casa. Eu era criança, mas eu lembro, ela tinha um cachorro daqueles lindos, caros, que ia pra pet shop, pet shop, sabe? Ela tinha dois carros na garagem, a porta da casa dela era gigante, era tudo muito bonito. E quando a gente chegou lá, a minha tia, tipo, recebeu a gente, e aí ela colocou a gente pra dormir num quartinho no fundo da casa dela, e não num quarto de hóspedes na casa dela, sabe? Mas beleza, pelo perrengue que a gente tava passando, tava ótimo, tá ali. A segunda coisa que eu lembro é que a moça que trabalhava lá serviu a mesa, aquela mesa grande, cheia de comida, e a gente não podia sentar na mesa com eles. Não podia. A gente ficava esperando eles terminarem de comer, e quando eles terminavam de comer, a gente comia as sobras, a gente comia o resto da comida, sabe? Então, tipo, a minha tia tinha muito dinheiro, mas ao mesmo tempo, ela era muito miserável. Muito. Mas a gota d'água pra minha mãe, isso porque a gente ficou lá, acho que uns três dias, a gota d'água pra minha mãe, foi um dia que a minha tia precisava sair com o meu tio, aí ela virou, bateu na porta do quarto e pediu pra gente sair da casa. Falou, não é porque a gente vai sair, e aí a gente precisa trancar a casa. Aí quando a gente chegar, a gente abre de novo pra vocês. Tipo assim, hã? Eles vão sair, a gente tem que sair. A gente teve que ficar na porta da casa dela, esperando eles chegarem do compromisso. Por quê? Só porque a gente era pobre? Será que minha tia pensou que a gente ia roubar ela? Sim. Ela falou pras pessoas que não queria pobre na casa dela, porque pensou que a gente ia roubar sim. Então pra que que ela ligou? Porque ela queria mostrar a qualidade de vida, porque ela queria esfregar na cara do meu pai, esfregar na cara da minha mãe, que ela tinha conseguido construir coisas na vida. E nesse dia, minha mãe ficou muito abalada, minha mãe ficou muito mal, ela ficou, sabe? E aí foi quando ela começou a, no orelhão, tentar ligar, a cobrar pra todo mundo da família, pra ver se conseguia arrumar um dinheiro. Porque na época não existia transferência bancária, conta, ainda mais no interior que a gente morava. E a minha avó, como já conhecia um pouco da cidade da minha tia, arrumou um dinheiro emprestado com uma mercearia. E aí minha avó mandou uma carta, olha pra vocês verem, mandou uma carta pra mercearia, pra mercearia emprestar o dinheiro pra minha mãe, pro meu pai, pra gente poder voltar pra nossa cidade. E aí foi o que aconteceu. O rapaz emprestou o dinheiro, minha avó conseguiu pagar ele, a gente pegou um ônibus e a gente foi embora. Minha mãe ficou extremamente magoada com a minha tia. Bom, o tempo foi passando, a gente chegou na cidade, né, da minha avó, ficamos morando na casa dela por um tempo, e aí o meu pai recebeu uma proposta de emprego muito boa. E o meu pai começou a trabalhar. E aí a minha mãe também começou a trabalhar. No começo ela começou a trabalhar numa farmácia. E aí na farmácia ela começou a ter um grande interesse por farmácia, por medicina, por essas coisas da área. E como ela tava conseguindo a ganhar bem, e o patrão e a patroa dela gostavam muito dela, ela falou que queria fazer uma faculdade. E perguntaram pra ela de quê? E ela falou de biomedicina. Assim, eles falaram, se você conseguir passar no concurso público, a gente paga os livros pra você estudar. Você quer? E minha mãe agarrou as oportunidades com unhas e dentes. Minha mãe começou a estudar, eles compraram todos os materiais pra ela, e ela começou a estudar, 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 e passou na faculdade. E aí a minha mãe começou a fazer o curso. E ela pôde fazer, o mais legal da biomedicina do curso da minha mãe, é que ela pôde estagiar no próprio trabalho dela, na farmácia. E aí ela começou a crescer dentro da farmácia, porque de acordo com o que ela ia evoluindo na faculdade, os estudos dela, a qualificação dela na faculdade, ela conseguia subindo de cargo, e automaticamente ela conseguia ter uma qualidade de vida melhor. até que a minha mãe formou. E ela juntou dinheiro, ela fez uma formatura linda e maravilhosa, meu avô e minha avó foram, os donos da farmácia foram. Minha mãe trata eles até hoje como família mesmo, né? E assim que a minha mãe formou, ela passou num concurso público da prefeitura da nossa cidade. E de uma pessoa que passou muita dificuldade, ela passou a ser uma das que mais tinha dinheiro no nosso interior. E ali começou a nossa vida boa. Ali foi compra de casa, foi compra de carro, foi compra de coisas boas. Mas a minha mãe, diferente da minha tia, ela tinha um coração muito bom. Então, ela não só ajudou a nossa família a crescer, como ela também ajudou os meus avós, ajudou os meus tios, todo mundo que ela pôde, ela pôde ajudar. Até que a gente recebe batida no nosso portão. Quem que veio pedir ajuda pra gente? A minha tia. A dona do couro, a tia, ela faliu. E como ela faliu, ela já não tinha como nem pagar as dívidas que tinha ficado da empresa dela. E por conta disso, ela tava passando por muito aperto. Aí, a minha mãe decidiu ajudar ela. Mas você acha que ela continuou legal? Não. Ela pediu ajuda, mas ela pediu com aquela soberba dela, sabe? Com aquele jeito, sempre tratando a minha mãe muito mal, sempre tratando todo mundo muito mal da nossa família, sabe? Ela não aceitava o fato de que ela tinha perdido a qualidade de vida dela. Hoje, a minha tia é boleira. Ela trabalha com um bolo. E esses dias, a minha mãe foi comemorar o aniversário de uma amiga e também pra ajudar, incentivar a minha tia e tal, ela foi lá comprar um bolo da minha tia. E quando ela chegou lá, você acha que ela atendeu? Ela virou pra filha dela e falou assim, ó, atende aqui que eu não tenho tempo de atender, não. Tipo assim, ela não fez questão nem de tratar a minha mãe bem. A pessoa que ajudou ela quando ela bateu na porta. Hoje, ela continua lá com aquela soberba, com aquele rei na barriga. Ela me despreza. Ela fala mal de mim. Ela fala mal do meu trabalho. Ela fala mal da minha mãe. Ela fala mal de todo mundo. Eu acredito que ela é infeliz por conta do fracasso dela. Mas ela já é infeliz desde quando ela tinha condição financeira. E o que a gente mais tira de exemplo de toda essa situação é que a gente precisa de ter humildade. Onde quer que a gente vá? Seja pobre ou seja rico. Tenha dinheiro ou não tenha dinheiro. A gente tem que saber tratar o outro com amor e principalmente com respeito. A minha tia, na riqueza e na pobreza, continua a mesma coisa. E a minha mãe fala que ela perdeu tudo o que ela tinha pela miseragem dela. Porque quando ela tinha muita condição financeira, ela rejeitava até comida pra gente. Até comida pros próprios parentes. E Deus é justo. Então, a gente fica se perguntando. Será que ela perdeu tudo o que ela tinha porque ela não soube valorizar? Será que Deus tirou dela porque realmente ela não soube dar ao outro tudo aquilo que ela tinha? A gente não sabe. Mas a única coisa que a gente sabe é que hoje ela vive numa situação precária, triste e mesmo assim ela continua igual ela era. A gente tem uma condição financeira maravilhosa. A gente é muito bom. Todo mundo que a gente pode, a gente ajuda. E fica de exemplo, muitas das vezes, a gente tem muito dinheiro e por medo de perder o dinheiro, a gente deixa de ajudar o próximo. Se a gente tiver fé em Deus, como diz a minha mãe, a gente pode tirar o que a gente tem pra dar pro outro. Que Deus vai dar um jeito de tirar do outro pra dar pra gente também. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Eu achei essa história bem interessante. Exatamente pelo ensinamento, muitas das vezes, gente, a gente não tem nem pra gente, mas a gente divide o que a gente tem. E Deus honra isso. Sabe por quê? Porque isso é empatia, isso é solidariedade, sabe? Muitas das vezes, a gente tá sendo usado pra ajudar o próximo. E se a gente precisar de ajuda, Deus também vai colocar alguém na nossa vida pra nos ajudar. É a lei do retorno, não tem como negar. E a lei do retorno, ela não falha. Se você já passou por isso também, se você já viveu perto de uma pessoa que tinha muito dinheiro, mas é muito miserável, uma pessoa que não gosta de ajudar o próximo, uma pessoa muito soberba, me mande sua história, deixe nos comentários o que você acha que essa tia passou. Você acredita que realmente foi Deus que fez o mundo dela girar? Você acredita que a miseragem pode fazer você ir para a miséria? Deixe nos comentários, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.